Alô, comunidade da região do bairro Santa Cruz, aqui em Cascavel, você que vive na região oeste, você que vai passar ali pela Rua Chavantes, porque nós temos novidades. Tem um semáforo que foi instalado e já está funcionando ali na Rua Chavantes, esquina com a Tupiniquins, no bairro Santa Cruz. Esse semáforo entrou em operação ontem, por isso, atenção, o equipamento foi instalado ali na região, ainda no dia 19, nós falamos sobre isso, e desde então ele estava ali no alerta, naquele sistema alerta, o amarelo piscante, para que os motoristas já fossem se acostumando com essa sinalização. A orientação, a dica aqui agora, é para que os condutores que passarem ali pelo local, redobrem, sim, a atenção, para evitar acidentes, uma vez que isso ainda é uma novidade. Então, você que vai circular pela Chavantes, esquina com a Tupiniquins, principalmente, tem lá um semáforo que está em plena operação, está funcionando. Aliás, os moradores, as famílias, os empresários ali da região, os comerciantes, pediram que algo fosse feito para reduzir um pouco o limite, o abuso na velocidade de alguns motoristas ali na Chavantes, principalmente, e está aí o trabalho de transitar mais um sistema para favorecer a vida de quem está ali naquela região, garantir um pouquinho mais de segurança. e está aí o trabalho de transitar mais um sistema.